Olá, muito boa noite pra você que nos acompanha. E na edição de hoje você vai ver a Assembleia Legislativa aprova voto de repúdio contra o projeto que tramita no Congresso Nacional que equipara as punições de aborto e homicídio. Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta de altas temperaturas para o Piauí. E ainda os riscos envolvendo o uso do cerol para empinar pipas nesse período do ano. Tudo isso e muito mais agora no Alep TV 2ª edição desta terça-feira, dia 25 de junho, que está começando. A gente começa esta edição contando pra você que a Comissão de Constituição e Justiça da Alep colocou em votação nesta terça-feira os projetos de lei do governo que autorizam o Poder Executivo a contratar operações de crédito para investimentos no metrô de Terezina. Ambos receberam pareceres favoráveis dos relatores, mas foram retiradas de pauta após pedidos de vistas. Vamos acompanhar. O projeto do governo do estado que autoriza a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal para a renovação da frota do metrô de Terezina recebeu pedido de vistas na Comissão de Constituição e Justiça. O governo do estado quer solicitar empréstimo no valor de 100 milhões de reais para a compra de três novos VLTs. O reforço no metrô vai beneficiar diretamente 12 mil pessoas de baixa renda da capital Terezina. O deputado Gustavo Neiva pediu vistas do projeto para uma análise das taxas de juros que serão cobradas, entre outras informações. O deputado Evaldo Gomes informou que a matéria é de grande importância para a população, por isso deve ser votada com urgência. O deputado Fábio Novo solicitou mais informações do projeto para o governo do estado. A expectativa é de que a pauta volte a ser discutida na próxima semana na CCJ. A Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação da Alep realizou hoje uma audiência pública que discutiu a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025. Membros do Poder Executivo, entidades da sociedade civil, organizações e outros poderes participaram da audiência pública que trata da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025. A dinâmica da reunião iniciou com a apresentação da LDO pelo secretário de Planejamento, que é responsável pela montagem da peça orçamentária. É a projeção que a gente tem agora para o ano de 2025. A partir da aprovação da LDO aqui na Assembleia Legislativa, a gente inicia dentro do Executivo e dos demais poderes a discussão das cotas orçamentárias nos limites que a gente apresentou aqui na audiência pública. E obviamente tem o que é arrecadado, que é um bolo maior, mas você tem compromissos. Por exemplo, o Fundeb. O Fundeb é financiado com recursos do ICMS. É arrecadado pelo Estado, mas não pode ser integralmente investido pelo Estado, porque tem a parte que o Estado deve por decisão constitucional a cada um dos municípios do Estado. A equipe do Poder Executivo explicou aos participantes como foi montada a LDO e ainda responderam questionamentos de parlamentares e participantes da audiência. O secretário de Fazenda falou sobre as projeções do orçamento. São as diretrizes daquilo que a gente vai colocar no orçamento. Então, nesse momento aqui, a gente veio para a Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, ouvir as sugestões, ouvir as críticas, ouvir os entes, ver o que é possível dentro do equilíbrio, para que o Estado possa manter o equilíbrio econômico e fiscal, para que a gente possa atualizar as receitas e as despesas com dados e dados mais próximos, porque a lei orçamentária nós temos até o final do mês de setembro para enviar essa casa, e aí mandar a lei orçamentária para que essa casa possa analisar e apreciar e em seguida aprovar. Para o relator da LDO, na Alep, a audiência cumpriu o que determina a lei. É muito importante para toda a sociedade civil, para todas as entidades, colocar aqui suas perguntas pertinentes para que vai ser feito o relatório do orçamento aqui para 2025. Então, abrindo as perguntas, foram respondidas pelo secretário de Planejamento e também o de Fazenda. Estamos aqui escutando a sociedade para o relatório e em seguida ser passado na lua. Trouxemos a reivindicação de que seja incluída no horizonte das diretrizes o reajuste salarial do funcionalismo público, que ficou muito aquém nesse ano de 2023, e também pedimos prioridade para a educação, e de modo particular para o ensino superior, considerando a crise das licenciaturas, a possibilidade de retirada das licenciaturas do campus Clóvis Moura, que nós somos terminantemente contra. Então, a gente espera que haja escuta da sociedade e que as diretrizes possam abrir espaço para que tenhamos a lei do orçamento anual com a sociedade e as suas demandas de fato incluídas. E a Assembleia Legislativa aprovou o voto de repúdio contra o projeto que tramita no Congresso Nacional, que equipara às punições de aborto e homicídio. Confira os destaques da sessão plenária de hoje. A sessão foi presidida pelo deputado estadual Evaldo Gomes. A ideia do presidente da Casa, deputado Franzé Silva, é fazer um rodízio entre os parlamentares no comando das sessões, para que ocorra uma assimilação mais rápida do novo sistema eletrônico da Assembleia Legislativa. Durante a sessão, foi aprovado o voto de repúdio contra o projeto de lei número 1904-24, que tramita no Congresso Nacional e equipara as punições de aborto às de homicídio. Apesar de não ser uma matéria de competência do Legislativo Estadual, é importante que a Casa se posicione, especialmente junto à nossa bancada federal, dizendo qual é o pensamento da Casa Legislativa. A Assembleia é contrária, pela aprovação do requerimento do deputado Henrique Pires, a essa questão desse projeto que tramita no Congresso Nacional, ainda está na Câmara, mas depois vai para o Senado, e que mobilizou toda a sociedade contrária a essa perspectiva de que o aborto possa, em situações que são previstas em lei, ser considerada crime. Então, especialmente quando traz a questão do estupro de crianças vulneráveis. Então, nós somos totalmente o contrário, e é importante o posicionamento, através do requerimento do deputado Henrique Pires, que a Assembleia Legislativa sinaliza, tanto para a bancada federal, quanto para o Congresso como um todo, do nosso ponto de vista. O deputado estadual Gil Carlos teve aprovado o requerimento para debate em audiências públicas sobre a doença de mormo, zoonose, que está atingindo equídeos de Teresina. O deputado estadual Francisco Lima usou a palavra para elogiar a execução do Programa de Aquisição de Alimentos Leite no Piauí. O Piauí Leite, de fato, ele tem, digamos, três grandes benefícios. O primeiro é que ele contempla as famílias vulneráveis, que têm crianças em situação de desnutrição, idosos, mulheres gestantes, então, famílias que não, porventura, têm problemas de pessoas desnutridas. Então, isso é uma seleção a partir do Cádio Único, feito, coordenado pela Secretaria Estadual de Assistência Social, junto com os CRAs. O outro é porque ela compra da agricultura familiar. Então, ela termina, ela recebe os produtos e paga para os agricultores familiares. E o terceiro é porque é uma parceria do governo do Estado com os laticínios. Os laticínios recebem o produto e recebem o custo do beneficiamento e da distribuição para essas famílias do município. Essa etapa inicial serão 49 municípios. Serão entregues cerca de 100 mil litros de leite dia. E o presidente Lula confirmou que vai sancionar o projeto de lei que busca legalizar os jogos de azar no Brasil, caso a proposta avance no Congresso Nacional. A discussão sobre a regulamentação de jogos de azar e apostas no país ainda causa muito estranhamento entre a população. Eu acho um pouco complicado, porque a gente já tem as bets, que eu já acho que atrapalha bastante a vida, porque tem toda a questão do vício. Aí junta agora essa questão do chamado jogo do tigrinho, que eu acho que é 100% jogo de azar, eu já não gosto muito de bingo, cassino, essas coisas. Eu acho que influi ainda mais, causa ainda mais a questão do vício, pode atrapalhar a vida financeira de família. É errado, né? Porque infelizmente é uma coisa que destrói a vida de muitas pessoas e acaba destruindo muitas famílias, eu acho. Acredita então que tinha que ter a maior discussão? Sim. Mas infelizmente nem sempre se resolve na conversa. É um vício, né? E todo vício se torna uma destruição. Muitas pessoas já perderam, tiraram a sua própria vida por conta de perdas nesses jogos, na verdade, no cassino, né? E para mim isso vai trazer de forma negativa para a gente. Eu também praticava a questão desses jogos por muitas perdas e eu acabei deixando também. Também já era viciado. Eu estou me saindo desse vício, na verdade. O projeto de lei permite a exploração de jogos de azar em todo o país, com a operação de cassinos em resorts. Já os bingos poderão funcionar apenas em locais específicos. Atualmente, ele está, foi aprovado na Comissão de Senado, de Cidadania e Justiça do Senado, porém, irá passar para o plenário do Senado e, posterior, a sanção presidencial. Em cada estado poderá ter um cassino e o estado de São Paulo poderá até ter três, preenchendo todos os requisitos necessários do projeto de lei. O jogo do bicho também irá entrar dentro das diretrizes do jogo do cassino. São jogos de cassino, aportes online, aportes esportivas, que já existem uma regulamentação aqui no Brasil. O texto revoga ainda a lei que criminaliza o jogo do bicho desde 1946 e que agora deve contar com todos os dados e registros informatizados por meio de um sistema nacional de auditoria. Atualmente, no Brasil, já é bastante habitual esses jogos, a prática dos jogos de azar, cassinos, jogos do bicho. Porém, não existe uma regulamentação, mesmo sendo uma contravenção penal. O que irá mudar com a regulamentação, que se faz necessário atualmente, é que nós iremos poder supervisionar e fiscalizar esses jogos, se estão cumprindo as diretrizes do projeto de lei 2234-2022. O especialista lembra ainda que, entre aspectos positivos e negativos, é preciso observar a experiência internacional para garantir por aqui uma melhor experiência de fiscalização. Existe o parâmetro dos Estados Unidos, que é o país mais habitual, mais conhecido, mais popular dos cassinos. Então, precisamos olhar o ponto positivo e o ponto negativo para poder se igualar ao Brasil ou não. E a Equatorial Piauí está alertando os clientes que são beneficiários da tarifa social de energia elétrica para a importância da atualização do NIS, que é o número de identificação social. O benefício é uma garantia assegurada por lei para as famílias de baixa renda. A atualização cadastral é um dos critérios para o consumidor ter acesso ao benefício da tarifa social de energia elétrica. Em regra, o cadastro deve ser atualizado a cada dois anos. O procedimento é realizado no CRAS e faz parte do conjunto de regras do programa implementado pelo governo federal ainda em 2010. No Piauí, cerca de 27 mil famílias podem perder o benefício da tarifa social por conta da desatualização do número de identificação social. Nós temos hoje 27 mil famílias que possuem na sua fatura o desconto da tarifa social, que pode chegar até 65% de desconto, e que estão com seu cadastro desatualizado, ou seja, ele se cadastra, ele foi atualizado há mais de dois anos. Então, essas famílias, elas podem perder esse benefício a qualquer momento, quando a ANEEL nos enviar a base para fazer o descadastramento das famílias com o cadastro desatualizado. Teresina lidera o ranking dos municípios piauienses com o maior número de cadastros desatualizados. Atualmente, cerca de 5.700 famílias precisam comparecer ao CRAS para fazer a atualização cadastral. A Equatorial disponibiliza diversos canais de atendimento para o consumidor solicitar o cadastro na tarifa social de energia. A concessionária possui a assistente virtual Clara, que atende através do telefone 3228-8200. Outra opção de contato é o 0800-086-0800, ou ainda, por meio do site www.equatorialenergia.com.br. A gente também tem uma forma de orientar o cliente de como está o status do seu benefício, para os que já estão cadastrados. Na fatura de energia tem um selo, e esse selo indica se o cadastro na tarifa social está ok, se está prestes a vencer ou se já está vencido. E um dado divulgado recentemente mostrou que cerca de 25% dos imóveis de Teresina não possuem um número. O levantamento foi realizado pelo IBGE. Basta dar uma volta rápida pelo centro da capital e você facilmente verá endereços residenciais e até comerciais sem um número. Algo que parece ser básico, mas que falta em boa parte dos imóveis de Teresina. De acordo com o último censo do IBGE, Teresina tem cerca de 400 mil endereços, dentre comerciais e residenciais. E mais de 100 mil deles, ou seja, cerca de 25%, não possuem um número. O problema é grave, tanto que a Saad Centro realiza ações para identificar os imóveis sem número. A equipe de fiscalização da Saad, elas atuam diariamente na identificação, não só de imóveis abandonados, por exemplo, mas imóveis que porventura não têm essa identificação de número. A gente, muitas das vezes, no caso de imóveis abandonados, que não têm esse número identificado, a gente vai buscar, através da inscrição do imóvel, dentro do cadastro da prefeitura. O superintendente afirma que o dono do imóvel deve solicitar uma numeração para o endereço, por meio de requerimento. A prefeitura de Teresina, através das suas Saades, oferecem requerimentos simples para que o cidadão comum, ele possa requerer a sua certidão de número. Então, você que tem seu imóvel, que não está identificado, você pode procurar a Saade da sua região, ali no protocolo, requerer essa certidão, e sair e obter essa identificação que é tão importante aí para a prestação de serviços, quaisquer que seja. E você vai conferir com a gente no próximo bloco, os perigos envolvendo o uso do cerol para empinar pipas. O Alep TV, segunda edição, vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Até já. A TV Assembleia tem novidades na grade de programação. Notícias direto de Brasília com a retransmissão da TV Senado. Essa parceria entre a TV Assembleia e a TV Senado proporciona a você uma visão ampla e aprofundada dos assuntos que impactam na vida dos cidadãos. Na TV Assembleia, você acompanha os debates, discussões, sessões plenárias aqui do Estado e agora também do cenário político nacional. TV Assembleia, uma TV feita para você. Estamos de volta com a Alep TV, segunda edição, e com um alerta importantíssimo. Empinar pipas com o uso de cerol pode parecer uma brincadeira divertida, mas os riscos envolvidos são extremamente sérios. Nessa semana, Teresina registrou um acidente com uma enfermeira por conta de uma linha com cerol. A gente acompanha os detalhes dessa história agora na reportagem. Com o início do período de maior incidência de ventos na capital, é comum observar pessoas empinando pipas, mas o que parece apenas uma brincadeira pode representar grande risco. Isso porque algumas pessoas ainda têm o hábito de usar cerol na linha. O risco já começa na confecção do cerol, que o cerol é vidro triturado. Então, o risco já começa na confecção do cerol. E vale lembrar que é crime, é proibido empinar pipa com a linha contendo cerol ou a linha chilena, que ela é mais cortante do que a linha com cerol, a linha chilena. Então, todos os dois é proibido. E tem o risco de eletroocução, risco de atropelamento, risco de fraturas nos membros se você não prestar atenção onde você está praticando essa brincadeira. Tem o risco de causar acidentes com motociclistas, com ciclistas, com pedestres, se você utilizar a linha com cerol ou a linha chilena. Geralmente, ciclistas e motociclistas são os mais vulneráveis a esses perigos. Nessa semana, uma jovem foi atingida por uma linha com cerol quando trafegava na garupa da motocicleta. A linha enroscou no seu pescoço. Ela conta que por pouco não teve danos piores. Graças a Deus eu estou bem. Só foi um susto muito grande, muito, muito grande. A gente não imagina o que vai acontecer com a gente ou com alguém próximo e você fica realmente em choque. Eu chorei muito, 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 muito. Preciso ir para o hospital, fazer lavar, respirativo, precisei tomar calmante porque realmente a gente vê assim a vida da gente passa muito rápido e a gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente. levar. Mas graças a Deus, Deus é tão bom que eu estou aqui, estou bem, estou vivo, não aconteceu nada demais com o livramento. Vale lembrar que empinar pipas com cerol é considerado crime no Brasil, passível de punição e pode resultar em prisão. Por isso, para uma diversão segura a todos, a recomendação é que o cerol não seja utilizado e em caso de acidentes é importante acionar imediatamente o corpo de bombeiros no 193 ou o SAMU no 192. Devem acionar imediatamente o corpo de bombeiros através do telefone 193 ou então o SAMU para que sejam prestados socorros adequados. O SAMU é através do telefone 192 para que os primeiros socorros sejam tomados com eficácia e quanto mais rápido, mais rápida a ambulância vai chegar, quanto mais rápida ela for acionada para a equipe de socorristas chegarem e dar os primeiros socorros e transportar para o hospital. Colocar em risco a vida das pessoas não é brincadeira e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de altas temperaturas para o Piauí. A previsão é de tempo quente e baixa umidade relativa do ar. A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos acompanha a situação através da sala de monitoramento e previsão de eventos climáticos extremos. Nos últimos dias o piauiense tem se deparado com o cenário de altas temperaturas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia até o dia 3 de julho a previsão é de tempo quente e baixa umidade do ar. Com relação de um modo geral no Piauí todo as temperaturas estão elevadas de acordo com a meteorologia do IMET estão aí entre um grau e um grau e meio acima da média climatológica que é o observado nos últimos 30 anos. E a previsão para o BR-Obró por conta da ascendência da laninha que eu já falei anteriormente é que a gente observe aí temperaturas elevadas baixa umidade nós estamos observando que é o momento que deveria ter muito vento mas esses ventos eles estão mais restritos ao sudoeste e sudeste. Então nós entramos agora no inverno deveria ter mais vento estamos observando aí essas características de deserto que é madrugada bem fria e durante o dia bem quente mas com relação aos ventos estão mais restritos a sudeste e sudoeste. Tudo isso é um somatório de fatores de vários fatores o elninho entrando em neutralidade a ascendência da laninha alteração dos sistemas atmosféricos em virtude das mudanças climáticas. Neste segundo semestre de 2024 a tendência é de que o BR-Obró seja o mais seco dos últimos anos a umidade relativa do ar deve variar entre 12 e 15% Outra situação que se agrava no segundo semestre nos municípios piauienses são as queimadas a SEMAR segue realizando o monitoramento das ocorrências A SEMAR tem intensificado o levantamento das áreas que estão ocorrendo os incêndios florestais é importante ressaltar que nós temos incêndios que são controlados e eles também entram dentro desse monitoramento porém através do monitoramento a gente observa aqueles que permanecem mais dias aí já tem um indicativo que eles já não tem o controle isso é cultural no Piauí a SEMAR acompanha através da coordenação de florestas e nós aqui fazemos esse levantamento diário das áreas que estão com foco de fogo e com eventos de fogo e apresentamos diariamente esse boletim tanto através das redes oficiais como das redes sociais também e através da imprensa e Teresina é referência regional em atendimento de saúde para o público geral incluindo as gestantes e puérperas por conta disso a capital tem uma casa exclusiva para receber essas mamães e dar o suporte necessário neste importante momento a casa da gestante bebê e puérpera de Teresina tem a missão de acolher mamães ou futuras mães de bebês prematuros ou de alto risco de morte devido a complicações na gestação ou no parto o novo espaço foi inaugurado em março deste ano e possui 20 leitos para receber sobretudo as gestantes e puérperas de outras cidades a casa é gerida pela administração da nova maternidade dona evangelina rosa essas mulheres que ficam na casa da gestante ou elas estão gestantes a casa da gestante bebê e puérpera ou elas já tiveram um bebê e esse bebê por alguma razão não pode ficar junto da mãe geralmente é um bebê de alto risco que precisa de uma internação em uma UTI por exemplo e que a mãe ela estando na casa da gestante que fica um quilômetro daqui ela fica próxima para ela vir e cuidar desse bebê e participar desse cuidado isso é muito importante a presença da mãe junto a esse bebê de UTI é muito importante para a assistência desse bebê para esse cuidado e principalmente para a alta dele acontecer de forma mais rápida uma das mamães acolhidas é a Aline lavradora na cidade de Milton Brandão a 160 quilômetros de Teresina ela teve uma gravidez de alto risco de gêmeas uma faleceu e a outra segue internada enquanto o quadro de saúde da filha não melhora ela encontra apoio e acolhimento na casa da gestante era gêmea era gemelar aí já foi muito complicada já era de alto risco né aí teve a complicação de uma bolsa do bebê estourou aí dentro do tempo que a bolsa estourou que eu vim para a maternidade aí eu fiquei ter tido as meninas aí uma faleceu no parto e a outra está na UTI já está com dois meses e quinze dias a gente está aqui o filho da Janaína o Isaac está em observação com suspeita de má formação no intestino e a mãe ficou acolhida aqui porque não tem condições financeiras de custear as viagens entre Teresina e a cidade dela Porto no norte do estado temos esse recurso de vir todos os dias e aí esse acolhimento aqui foi assim é uma ajuda realmente bem grande graças a Deus na nossa vida porque e aqui nós nós somos bem acolhidas bem tratadas temos acompanhamento médico das técnicas também e aqui está sendo ótimo graças a Deus Aline Janaína e muitas outras mamães encontram aqui na casa da gestante não só o apoio institucional mas elas encontram também o acolhimento e a força umas nas outras para enfrentar o período de recuperação de seus recém-nascidos esse acolhimento que eu recebi aqui na casa da gestante na maternidade e é uma experiência assim inexplicável porque nós aqui na casa da gestante somos quase praticamente já uma família é uma acolhendo a outra aconselhando é principalmente nos dias que elas nós recebemos é uma notícia assim não tão boa dos nossos bebês e aí nós vem e se acolhe uma outra é muito importante eu vou levar mesmo assim para a vida essa experiência aqui eu já conheci bastante as meninas que já foram embora teve umas que perderam os bebês e a gente teve que dar apoio mesmo sabendo que as nossas filhas não estavam bem com medo de chegar também na maternidade não encontrar nossas filhas mais vivos mas cada uma dando força a outra a casa da gestante ela faz parte de um processo de humanização aqui na maternidade a gente tem o método canguru que é o método por eleição de humanização para esse bebê que nasce por exemplo com algum tipo de dificuldade que necessite de ser internado na UTI então você favorecer você facilitar com que essa mulher participe do acompanhamento do cuidado desse bebê é sem dúvida um método de humanização por eleição o desejo dessas mamães é deixarem a casa com seus filhos no colo mas as boas lembranças daqui essas permanecerão muito porque aqui é maravilhoso a gente sempre comemorar alguma coisa sempre as meninas estão prontas a nos ajudar de todas as maneiras de festinha de dia das mães uma dia de festa junina a gente teve um arraialzinho para a gente para sair desse ambiente porque é muito pesado né sem dúvida e a gente fica por aqui para você rever nossas reportagens você pode acessar o TV Alep Play pelo site ou ainda pelo nosso canal no Youtube você também pode dar uma navegada acessar nossas redes sociais pelo Instagram e pelo Facebook e é claro mandar sua sugestão de pauta através do nosso WhatsApp uma excelente noite de terça-feira para você até amanhã e agora do Rio de Janeiro Notícias do Esporte com a Camila de Mendes tchau tchau tchau